Acha linda do bebezão? Mãe! Mãe! O que é isso? Olha! Olha o que mais! O que é isso? Olha isso do pau! O que é isso? É verdade, cara. Você e o Max! O que é isso, gente? Vocês não podem acreditar nessas fotos de montagem. É coisa de computador, gente. Só pode ser. Não pode ser de computador. Tu conversa, tua vagabunda, cabrinha. Conversa! Para a família de corno, meu presente de despedida. Faça um bom proveito da vadia mor. Vocês merecem. Max! O que é isso, meu Deus? Não, ele tá louco. Ele enlouqueceu. Essas fotos foram produzidas. O Max. Ele é o pai do Jorginho da Águia. Não, mas isso até eu já desconfiava. Agora com essas fotos aí... Pelo amor de Deus, vocês não podem cogitar uma coisa dessas. Vocês não podem me acusar dessas atrocidades, meu Deus. Chega! Para! Chega! Confessa que tu me fez otário os anos todos. É verdade. Confessa. Confessa! Gente, essas fotos aqui, isso aqui é coisa de profissional, mas não é coisa da Rita. Mais uma jogada dela para acabar comigo só pode ser, meu Deus. O Jorginho e o Max passaram para o lado dela. Vocês não estão vendo? Eu estou vendo, sim. Sabe o que eu estou vendo? Eu estou vendo uma vagabunda se agarrando com o gigolô. E você plantando de falta moralista, né? Sua vagabunda dizendo que a Nina é de moral e moral é você, piranha! Foi a Rita. Foi a Rita que armou tudo. Foi ela que fez a cabeça do Max para me envolver e me levar até a chácara. Ele me dopou. Carminha, pelo amor de Deus, conta uma história, Carminha. Conta uma história para eu não te matar agora. Conta, Carminha! Eu vou matar essa desgraçada. Escuta a verdade. Aham. Eu sou uma vítima. Eu sou do Val. Eu vou te matar, Carminha. Desculpa, Carminha. Conta uma história para mim. Para do Val. Conta uma história para mim. O Jorginho estava certo. Estou uma vagabunda. Estou uma cachorra. Bandida. Bandida! Você está lá fora! Você pode me jogar! Vai, pega ela. Joga! Só que essa bandida aqui te deu teus filhos. Você não tinha filhos. Te deu um casal. E você sabe qual é a maior verdade de todas? Qual é? Que eu gastei os melhores anos da minha vida nesse subúrbio de merda. Aturando essa família cafona de quem está aqui. Desgraçada. Sua vadia, sua prostituta, sua cadela. Era isso que o Geneso queria me falar, entendeu? E eu entendi a gente feia para te ajudar. Eu fui acreditar em você, tua bandida. Você acreditou? Eu ia acreditar em tudo que eu te dissesse. Porque você está longe de ser a pessoa mais brilhante do mundo. Me fala uma coisa. O Max é pai do Jorge Indagata. Fala, tua cachorra. Fala! Não falo! Isso nunca você vai saber. Nunca! Você e o Max, sabe o que vocês são? Vocês são dois parasitas. São as duas merdas. Ficaram anos de vento do nosso dinheiro. Agora você vai fazer... Oi, Carminha. O que? O que me dói a saber que eu fui a pessoa que mais errei nessa casa? É? Que você me que apoiei, que eu comprei todas as suas mentiras. Por que ela conseguia ninguém? Esse é que é fedimento. Eu vou levar para o túmulo. Agora esse é mesmo. Isso é vadia! Eu não vou levar! Tá bom! Sabia não que a Muricy tem casa com o leleco? Sua víbora! Olha para o teu rabo, meu braco! Olha para o teu rabo! Eu quero ver aquela boca! Senta aqui essa boca! Uma vagabunda! Não faz isso! Esse tempo todo me traindo aqui dentro, você vai ver o que é bom para a tosse agora, minha filha. Não vai ver. Cala a boca! Cala a sua boca, Carminha. Você está me machucando! Olha mesmo! Não faz isso comigo! Estou expulsando uma vagabunda de casa! Que nunca devia ter pisado aqui! Meu Deus! A minha boca! Não faz isso comigo! Não faz isso comigo! Não faz isso comigo! Caraca, maluco! O que foi isso? Mona Lisa precisa saber disso e vai ser já. Censa. Censa.